Música Olá, bom dia! Estamos no ar com o Zoom Notícias e vamos aos destaques policiais. Na tarde de ontem, um menor de 16 anos foi apreendido no bairro de Olaria, na rua Uruguaiana, após uma denúncia. Com ele foram encontrados 111 trouxinhas de maconha que estavam enterradas em uma casa abandonada. Os desdobramentos do caso você confere no Zoom TV Jornal. Vamos às notícias de Nova Friburgo. Nossa equipe de jornalismo visitou a comunidade do Parque Imperial. Música O acesso para chegar ao Parque Imperial é o mesmo de Varginha. Moradores dizem que é um bom lugar para viver, mas ressaltam que alguns reparos precisam ser feitos. Eles pedem que a concessionária de água faça troca da tubulação para evitar constantes reparos. Há uns dias agora, a gente acordou aqui na rua, estava correndo água solta aqui na rua. Quer dizer, uma perda de água que poderia ser bem usada, estava escorrendo pela rua. Isso de vez em quando acontece. Encontramos uma equipe da empresa fazendo consertos em frente à casa de Dona Ivone. Eu já pedi umas três vezes, entendeu? Aí eles vêm, consertam. E agora o que eu estou entendendo é que eles estão fazendo um trabalho definitivo, entendeu? Quer dizer... Para não ter problema futuro. É, é. Mas sempre que eu peço, eles sempre vêm. Motoristas não respeitam a placa e circulam no bairro em alta velocidade. Os buracos estão em toda parte e prejudicam os veículos. Na curva, a situação pode ser ainda pior. O senhor Henrique conta que já pediu a instalação de quebra-molas para evitar acidentes. Já estive na prefeitura, na administração passada, no final do ano. Falei com o secretário. O secretário falou que ia resolver. Não veio. Parece que acabou o governo, então acabou tudo. Estive já esse ano com o secretário novo, o Marcelo Faria. Conversei com ele, ele falou que ia tomar uma providência assim que parasse a chuva. Mas já parou de chover e continuam os buracos. Outro motivo de reclamação é o mato, que toma conta de calçadas por diversas ruas. E segundo os moradores, o ônibus demora a passar. Em nota, a Secretaria de Obras informou que está realizando uma nova licitação para aquisição da massa asfáltica. Tem ainda 42 solicitações de recapiamento pelo município. A Secretaria de Serviços Públicos informou que está realizando um mutirão pela cidade para a limpeza do município e que o Parque Imperial está incluído na lista das localidades que serão beneficiadas. Quanto às calçadas, a Secretaria de Postura ressaltou que é de responsabilidade do proprietário. E caso você se sinta lesado pela má conservação, deve entrar em contato com a Secretaria de Postura pelo número 2525-9123. Na semana passada, o quadro Pela Cidade apresentou diversas ruas do município que precisam de capina e limpeza. Recebemos ontem aqui na nossa redação os registros de um morador que mostram o bairro do Bela Vista. Por lá, muito mato e falta de manutenção. Estamos de olho. Um morador assistiu a nossa reportagem e enviou imagens que mostram a praça do bairro Bela Vista, em Olaria. É possível ver entulhos. Os equipamentos de ginástica e a quadra há algum tempo não passam por manutenção. O mato toma a calçada. A preocupação dos moradores é com a proliferação de bichos. E como o local teve muitos casos de dengue no ano passado, eles temem que o mato esconda os focos do Aedes aegypti. Estamos de olho. Vamos agora falar do nosso Legislativo Municipal, que retomou ontem as sessões com a realização de uma reunião extraordinária. Andressa Brauer. Na tarde desta terça-feira, teve a primeira sessão extraordinária da Câmara dos Vereadores. O novo regimento interno começou a ser debatido e foi criada uma comissão ad hoc para debater esse tema e também as comissões permanentes e os membros eleitos. Esses dois assuntos serão discutidos ainda nas próximas reuniões. Andressa Brauer para o ZUM TV Jornal. E as atividades da Escola do Legislativo também estão em andamento. Você, cidadão, pode se informar e participar. Confira. E as atividades tiveram início na última semana, com um curso onde foi apresentado o funcionamento do sistema de registro na Casa e as principais leis municipais. O primeiro encontro foi apresentado pelo secretário Hugo Lontra. Participaram das aulas assessores, servidores e vereadores. O objetivo da escola é contribuir para o fortalecimento das ações da Câmara no município. A proposta principal é o desenvolvimento de programas de formação e especialização técnicas de pessoal, além de realização de cursos, palestras, debates e seminários, inclusive com a parceria de instituições científicas e educacionais. A escola tem suas atividades voltadas tanto para seu público interno quanto para a comunidade, além de buscar a aproximação entre a Câmara com as necessidades do município. Vale lembrar que a Escola do Legislativo de Novo de Burgo é a segunda do Estado e é a primeira no interior. Hoje o clima amanheceu um tanto nublado, mas as temperaturas prometem aquecer na cidade, assim como também estão aquecidas as vendas de ventiladores. A senhora tem sentido muito calor nos últimos dias? Bastante. Está bem quente? Bem quente, apesar que eu estou acostumada com calor, mas aqui está bem quente. Nossa, bastante. Friburgo já não é mais o mesmo, né? E como é que faz para refrescar? Ventilador em cima, muita água gelada. A gente liga, ventilador, fica no lugar mais fresquinho, se banha de vez em quando. É, o tempo quente predominou mesmo e quem acaba ganhando com as altas temperaturas é o comércio. Em 2015, uma revista classificou Nova Friburgo como a sexta cidade do Brasil com o clima mais fresco, mas com o calor dos últimos dias, muita gente tem buscado formas para se refrescar. E com menos dinheiro no bolso por causa da crise, o jeito é recorrer ao bom e velho ventilador. Segundo o proprietário desse estabelecimento, em Olaria, a procura este ano é por ventiladores de tamanho grande. Está vendendo mais os ventiladores grandes, de coluna, ventilador de 40 centímetros, de 50 centímetros. Ventiladores de 30 estão vendendo menos um pouquinho, porque tem gente que às vezes prefere comprar um produto mais poçante, né? Mas está vendendo. Nessa outra loja do centro, o ventilador já fica na porta para atrair os consumidores. Segundo o dono, o estoque foi preparado, apostando no crescimento das vendas. A gente já se prepara já no início do ano, né? Porque ventilador em Friburgo só vende nessa época, né? Durante o ano é bem frio, mas agora, assim, no verão esquentando muito, a gente está vendendo muito ventilador, a loja já está prevenida, e a gente também tem o Centro Ideias, que o pessoal leva muito para a praia, quem tem casa na praia, então nós temos bastante ventilador na loja e está vendendo muito. Como antigamente nós não precisávamos, hoje está precisando. Ventilador direto? Direto. E se o ventilador acaba saindo mais barato do que um ar-condicionado, por exemplo, deixá-lo ligado direto pode aumentar bastante a conta de luz. De acordo com o Guia Ventiladores, o de teto, em apenas um cômodo, pode custar até mais R$ 120,00 no ano, e o de mesa, R$ 70,00 a mais. A gente tem que sentir calor para ver se a gordura some, que é o que nós merecemos, porque a conta de luz é um absurdo, rapaz. R$ 300,00 de conta de luz sem ventilador, imagina se eu boto a ventilador, ó. Tem que dar uma segurada. Tem que segurar e a gente sente calor, melhor sentir calor do que sentir no bolso, né? Vamos às notícias do dia. Quarta-feira, dia de história para contar e o ritmo de samba já chega também no Zoom TV Jornal com a nossa História da Semana. Vamos falar também das oportunidades no curso de formação do SEVEST. Tudo isso às 6h45 no Zoom TV Jornal. Aguardo vocês então aí pelo canal 10 RCA, africavo pelo nosso aplicativo e pelo site tvzoom.com.br. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri